Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Crescer no Campo. No vídeo de hoje eu vou fazer o plantio do milho de forma diferente e que produz muito mais e que também ganhou o prêmio de primeiro lugar aqui no sítio produtivo. É um plantio de milho adequado para os dias de hoje. Eu vou fazer um passo a passo desse plantio para vocês verem como que eu faço aqui no sítio produtivo plantio de milho orgânico. Eu sou o Zé Carlos Bento, sou técnico agropecuário e este é o canal Crescer no Campo. Você está chegando agora? Seja bem-vindo, tá bom? Se inscreve no canal, deixa aí, tá vendo esse positivo aí? Deixe seu like, toque nesse positivo que ajuda muito o canal a crescer no campo, tá bom? E eu convido você, vamos? Vamos de vídeo comigo? Vamos lá? Bom, vocês já sabem que aqui no sítio nós estamos plantando milho orgânico. Aqui não entra trator, máquinas agrícolas, né? Não precisa arar, não precisa gradear, não precisa destorrear o terreno. E enfim, nós usamos o sujeito que está aqui para transformar nisso daqui. E o resultado é aquele lá. Que depois, em outros vídeos, eu vou mostrar a produção do milho verde. Então, você olhando assim, você vai falar, nossa senhora, isso aqui parece um pasto, parece uma braquiária. Não é. Isso aqui é um capim, lógico, mas não é braquiária. É fácil de acabar com ele. É só roçando. E aí, vocês já viram em outros vídeos, a gente falar da matéria orgânica, né? Que fica em decomposição. Aqui a gente roça, eu mesmo, estou aqui faz três meses, já rocei aqui duas vezes. Estava bem altão, rocei. Aí fica a bagaceira no chão. Eu falo bagaceira, né? É a matéria orgânica. Pessoal. Nós estamos pertinho do aeroporto. Está vendo o avião lá? Olha o barulho dele. Estamos pertinho do aeroporto aqui de Londrina. Então, vamos lá. Aí fica a sujeira aqui no chão. Sujeira entre aspas, né? A matéria orgânica. Dá para você ver. Fica em decomposição. Tá bom. Aí, na hora de plantar, como que eu faço para transformar esse verde, né? E desse jeito aqui. Aqui já foi plantado ontem. Antes de ontem, no caso. Está com dois dias. Daqui a uns dois dias, já nasce, né? Ali nós temos milho mais novo, depois mais velho, mais velho. E, enfim, temos milho de todo jeito. Então, esse vídeo é para mostrar para vocês como plantar o milho nos dias de hoje aqui em uma chácara produtiva. Uma maneira diferente que produz muito. Vocês vão ver o resultado. Transformando essa área verde em área morta e produtiva. Então, eu vou falar para vocês. Já está aqui, ó, a compostagem. Já está aqui o pó de rocha. Já está aqui a cama de frango, que é o esterco que a gente usa. Já está aqui tratorito. Já está aqui a roçadeira. E já está aqui também, né? A plantadeira que eu uso. Então, tudo isso é um conjunto de implementos que não fica caro, né? É barato. Eu acho que com cinco mil você compra tudo isso aqui. E dá para você começar um plantio de milho de forma diferente, que produz muito. E vocês vão ver o resultado agora. Então, vamos lá. Pessoal, então está aí, ó. Mostrando para vocês que na roçadeira, a gente já vai praticamente carpindo e jogando o mato. fazendo a leira. Por essa razão, fica, então, a leira praticamente feita. Aí, depois, com um gancho, como esse aqui, ó. A gente já vai ajeitando o local aonde vai ser feito a linha para plantar o milho. Olha aí, e é facinho, ó. Tá vendo? Aí, depois, eu vou roçando daqui, ó, jogando para cá. A outra linha vai ser uma linha aqui, a outra linha aqui. Sempre no meio, entre linhas, fica esse monte de matéria orgânica já em decomposição para o plantio próximo. Então, esse plantio vai ser aqui, o plantio daqui três vezes, vai ser aqui, de jeito que vai ficar, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui tem uma linha de milho, que vai nascer daqui uns três dias. Aqui tem outra linha de milho, ó, aqui tem outra linha de milho. E no meio, aonde a gente roça, jogando nesse meio, aonde fica tudo limpinho, do jeito que vocês estão vendo aí. Então, agora, qual que é o próximo passo? Passar o tratorito. Então, vou passar o tratorito agora. Pessoal, ó, agora nós vamos colocar o pó de rocha. Já tá feita a linha, tá vendo? Vou fazer só um pedacinho, que eu plantei o milho ontem. Então, vou explicar aqui, fazendo um passo a passo. Né, já rocei, já limpei o terreno. Vocês viram como que é. Já ficou aqui, ó, a aleira feita. Já fiz o suco. Agora, vamos com a adubação natural. Adubação sem química. Então, nós vamos usar aqui o pó de rocha. O pó de rocha, pessoal, ele tem todos os nutrientes necessários para a planta. De repente, não tem a quantidade suficiente. Então, é bom fazer a análise do solo para saber a quantidade de pó de gesso, pó de rocha que vai ser jogado na tua planta. No caso meu aqui, eu tô jogando 400 gramas a meio quilo por metro linear. Que vai dar uma fração aí de 4 mil a 5 mil quilos por hectare de pó de rocha, tá bom? De que maneira que eu jogo? Bem simples, ó. Tudo na mão. Porque é pouquinho. É pouquinho, ó. Eu já tenho a base de quanto que joga. Então, ó. Fica muito simples. Para você que está começando agora, é bom medir. Né? Pesar. Mas no meu caso, a gente já sabe a quantidade a ser jogada. Então, vamos lá. Agora é a hora do esterco cama de frango. Curtido, viu, pessoal? Tá curtido. Tá gelado já. Tá frio. Eu comprei 10 mil quilos. Guardei. Tá lá montado, ó. Olha. Tá vendo aquele monte branco lá com a lona em cima? Comprei. Curtido, bonitinho. Então, é esse que eu tô usando aqui. Qual a proporção que eu estou usando? Eu estou usando a proporção de 600 a 700 gramas. Por metro. Então, é uma adubação boa, tá bom? Metro linear. Metro na rua. Tá bom? Vamos lá para vocês verem. Da mesma forma, pessoal. Eu já pesei. Já tenho aí a base. Então, eu vou mostrar para vocês verem. Ó. Fica bem distribuído ao longo do suco. Ó. Bom, agora, se você tem o caturito e quer passar de novo aqui dentro, misturando, parabéns. Se você não puder, pode passar isso aqui, ó. Olha que bacana. Fica legal, ó. Mistura bem também, ó. Ó. Agora é a hora do plantio. A etapa final, que é a semente do milho no chão, né? Mas eu quero mostrar para vocês a qualidade desta plantadeira aqui, tá bom? E aí eu quero levar vocês a ver que é uma plantadeira simples, barata e muito boa. Mas eu vou, eu vou levar vocês em um local aonde vocês vão ver a precisão dela. Vamos lá. Então, o milho que eu estou plantando hoje. Olha aí. Milho híbrido, semente híbrida, BM904. Eu comprei 5 quilos e vai dar para implantar em uns 3 meses. Que eu planto um pouquinho de cada vez. Então, tá aí, ó. BM904. Que é um milho que também é permitido plantar no plantio orgânico. Então, vamos lá. Acompanha comigo aqui, ó. Só para vocês verem. Se a plantadeira é boa ou não. Olha aqui. Opa, o primeiro estava... Olha aqui. 2 grãos. 1 grão. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 1. 1. Está vendo? Dificilmente dá uma falha. E eu vou mostrar depois lá para vocês. Está bom? Então, vamos plantar agora o milho. Talvez você vai me perguntar, né? Qual a distância entre linhas? 90 centímetros. Qual a distância entre semente uma da outra? 17, 18 a 19 centímetros. Uma, um grão, um do outro. Base de 5 a 6 sementes por metro. Vai nascer todos? Eu creio que pode nascer. Mas, geralmente, tem uma falha, ou o vento derruba um pé, ou acontece uma doença. Enfim, né? Então, das 5 a 6 sementes, alguns pés vão ter falhas. Um, por um motivo ou por outro, você não vai colher espiga nele. Então, vai sobrar entre 3 e 70 a 4 espiga por metro. Que é a minha média aqui. 4 espigas por metro. Então, por essa razão que eu planto de 5 a 6 sementes por metro. A qual eu quero mostrar o resultado desse plantio de milho agora. Então, ó, como eu falei pra vocês, aqui são 10 linhas. O normal é 8, que eu planto. Mas, pra dar certo o plantio pra terminar lá em cima, eu plantei 10 aqui. E aí, eu plantando 2 de 8 ali, vai dar pra acabar lá em cima. O 8 tudo, né? Então, aí, ó, 90 centímetros uma linha, uma da outra. Tá? Com 5 a 6 sementes por metro. O plantio que eu fiz há dois dias atrás. Dia 20. Não sei que dia que vai subir esse vídeo. Mas, a gravação tá fazendo no dia 22. Então, tá aí, ó. Plantei no dia 20. 20 de fevereiro. Tá aí, vai nascer daqui uns dias. Aí, eu vou mostrar pra vocês o que eu plantei no dia 10 de fevereiro. Falei pra vocês quantos grãos tá saindo, né? Olha aí. Então, dá pra vocês ver, ó. Uma semente, 20 centímetros outra semente, 20 centímetros outra, 20 centímetros outra. É a base que eu faço aqui, ó. Aqui nasceu dois grãos, tá vendo? Nasceu os dois. Tá jóia? Na outra rua também, ó. A mesma coisa. Um grão, 20 e outro grão. Aqui nasceu dois. Um, 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 um. Ó, gente. Dificilmente tem uma falha. Aqui tem uma falha. Mas, poucas, poucas, poucas falhas. Olha aí, ó. Ó. Pouquíssima falha. Aqui nasceu dois. Olha que bacana. Aqui teve uma falha. Tá? Então, mínimo de falha. Mínimo. Aí, depois desse plantio aqui, dia 10. Então, foi dia... Primeiro de... Primeiro de... Fevereiro. Fevereiro. Então, vamos lá. Mostrar pra vocês aqui, ó. O plantio de fevereiro. Olha aqui. Um pouquinho mais velho. Então, tá muito bonitinho. Muito bacaninho. Olha aí. Tá? Algumas falhas. Mas, muito, muito bacana mesmo. Tá? Aí, depois. Dez dias antes, eu plantei esse daqui. Então, esse aqui foi plantado no dia 10... Vinte de janeiro. Vinte de janeiro. Isso. Tá com trinta dias. Olha aí. Olha aí se tem falha. Muito bonito. Muito bacana. Não tem lagarta. Cigarrinha taca pouco. Tô controlando. Tem cigarrinha, mas o controle tá feito bem bacana. Temos aqui o plantio. Dez dias, mas... Antes. Dez de janeiro. Dez de janeiro, no caso. Esse aqui tá com quarenta dias. Olha aí. Olha que milho. Olha aqui. Que lindeza que tá. Dá pra vocês verem. Se tá sujo em relação a doenças e pragas. E aí, ali, aquele milho mais velho. Tá começando a penduar agora. Olha que bacana. Ali foi dia primeiro de janeiro. E até eu falo que dia primeiro de janeiro é dia de confraternização. Então, eu plantei no dia 28 de dezembro. Já tá completando aí o seu ciclo pra ele começar a penduar. Tá aí. Então, vamos finalizar o vídeo lá agora na plantação do milho. Pra vocês verem. Bom, agora vocês estão vendo o carrinho cheio de composto orgânico. Muito levinho. Facinho de trabalhar com ele. Já fiz vídeo falando como que é que faz. E agora, pra finalizar o plantio do milho, né? Eu vou esparramar esse composto pra ficar desse jeito aqui, ó. Pra ficar desse jeito. A terra não fica descoberta de jeito nenhum. Então, aqui, a terra tá descoberta. Vamos cobrir essa terra com o composto. Se você quiser usar um garfo, tudo bem. Mas eu costumo com a mão, porque com a mão, ó, já dá tudo certinho. Olha que facinho que é. Eu jogo bastante aqui, ó. Em cima da rua eu jogo um pouquinho, viu? Pra tampar só a terra. E o resto eu jogo entre linhas. Que no caso é aqui, ó. Vem cá ver. Ó, aqui eu jogo bastante. Que é entre linhas. Agora, na linha do milho, ó. Só pra cobrir a terra. Porque aqui já tem adubo, já tem esterco. Tá bom? Deixa eu pôr a carriola pra frente pra vocês verem. Tintinho. Vou mostrar. Ó, entre linhas, bastante. Na linha, pouquinho. Tá bom? É assim que faz. Simples, simples. Pessoal, então tá aí mais um vídeo no canal Crescer no Campo. Esse vídeo é pra você plantar milho e ganhar dinheiro com o plantio do milho seu. Com milho verde, pamonhas, curau, bolo, vender na feira e enfim. Tá bom? Pessoal, então, chuva de bênção. Que caia do céu na sua família, no seu trabalho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.